BDIR Bem, BDIR está com vocês, para nossas conversas. Eu venho, portanto, para tentar dialogar com vocês, bem além de simples palavras, bem além de suas questões, bem além de suas respostas, para ver o que resta como obstáculo ao absoluto, através do que eu lhes disse e através do que nós vamos trocar. Como de hábito, vão além de minhas palavras, vão além da tentativa de compreensão, de momento. Vocês verão depois. Eu o saúdo e podemos começar. Questão. Após ter feito a experiência do êxtase, sinto a necessidade de desprender-me e refutá-lo. Qual é seu ponto de vista sobre isso? O êxtase e o contentamento são, certamente, os eventos os mais marcantes quando desce final, que vai da infinita presença ao absoluto. E, quando eu digo vai, não é completamente exato. Em seguida, você é o êxtase, como você é a ausência de êxtase. Se você sente que existe em si algo a refutar, então, faça-o. O que você arrisca? O que você tem a perder? Se existe algo por trás do observador que constata o êxtase e que a ele se autêntica, talvez, para você, seja necessário, também, refutar isso. O êxtase é um marcador. Quando vocês se tornaram a onda do éter, a onda de vida e a graça, o observador desaparece, no entanto, vocês continuam aí. Tudo que compreende a personalidade, ou se, mesmo, a última presença considera que, além disso, é o vazio e o neante. Não se esqueça de que tudo, aqui, onde vocês estão, é invertido e projetado. Retornar ao lugar, sem projetar, não é o vazio e o neante, mesmo se tudo, ao nível do observador, quer crer nisso. E por quê? Porque, se isso desaparece, nada mais há a observar. Sem observação, sem projeção, sem experiência, o observador não tem mais razão de ser. Resta apenas o absoluto. Então, faça-o. Você apreende, agora e já, que o que quer que faça ou não faça, você sempre esteve aí. Lembre-se de que a única coisa que você pode definir, experimentar, manifestar é apenas o que você é. Você não é nem o si, nem a pessoa, nem o indivíduo, nem o mundo. Você é amor. Questão. Há muito tempo, eu pratico diferentes formas de investigações sobre o humano, isso nunca termina. É um conhecimento intelectual, que é apenas ignorância. Esqueça-se de todo conhecimento. Eu não propus investigações, mas uma investigação, e uma única. Quem é você? Sem qualquer projeção. Sem essa avidez de conhecimento porque, quando você está ávido, você está vazio. Então, você não é isso. Eu tenho consciência disso, agora, esqueça-se da consciência disso. Vá além. Tenho, também, consciência da realidade crística, de meus mestres, você é isso. Eu lhe propus uma questão. Quem é você? Eu não lhe falo do que você tem consciência, porque tudo que você tem consciência é experiência. O que você procura? O que você quer? De qual prova mais você tem necessidade? Quem procura as provas? Não é uma prova, é um olhar que deve mudar. Você pode conhecer todos os mistérios desse mundo, das outras dimensões, como vocês dizem, você pode experimentar a alegria. Tudo isso são apenas projeções. Você é amor. Esqueça-se de tudo isso. A única investigação que eu peço não é intelectual. Ela avisa, como eu disse, parar esses jogos, estúpidos, dessa fraude espiritual. O que você é, você eu é. Ontem, como amanhã, nessa dimensão, como em toda dimensão. Você é, também, é claro, tudo que você me disse. Mas é parcela, isso para nada serve. Eu tento viver a unidade com meu pai, em sua realidade multidimensional, o único modo de vivê-la é esquecer-se. Se você se esquece, você não tem mais consciência do outro, você é o outro, também. É o que eu tento fazer, mas não há que tentar. Há apenas que ficar tranquilo, não mais observar, não mais experimentar, nem mesmo ter a consciência de ir, é muito simples. Você é você. Portanto, cale-se. Se você faz calar tudo, o que resta? Além de toda a contemplação do eu sou, você é absoluto. Mas, assim que você procura, você dele sai. Assim que a consciência está aí, você perde o que procura. É preciso fazer cair a vigilância. Aí está o objetivo da refutação e da investigação. Não há outro objetivo. O absoluto não pode ser uma crença, nem um objetivo, nem uma experiência, porque a crença, como a experiência, como o objetivo são exteriores ao que você é. O problema é que o que quer que você tenha tomado consciência, você quer ser liberado. Mas você não tem que querer, uma vez que você já o é. É a consciência, a experiência, a crença que o faz crer o inverso e que o faz crer que, se você para, mesmo tudo isso, isso vai aparecer. Mas não há outro modo que não o de desaparecer. Esqueça-se. Você é amor, e nada mais. Questão. Eu vivo um vai e vem entre o absoluto, ou se, a personalidade e o mental. Eu tento deixar fazer o vai e vem, mas, quando me reencontro no mental, começo a tentar dele sair. Enquanto o absoluto conforma, as passagens são inumeráveis. Você tem necessidade de seu mental para viver sobre esse mundo, não para ser o que você é. Se a passagem, que não é uma, se esse final é o que você é, ou você continua final, ou você vive. Isso não deve colocar problema algum. Você pode efetuar o que efetua sem problema algum, porque o absoluto está aí. Quando o primeiro absoluto revela-se, tudo é absoluto. Seu mental não pode dirigí-lo, mas ele pode dirigir o que concerne a sua vida, ao que você aprendeu, ao que você efetua nessa vida, sem problema algum. A passagem do eu ao si e ao absoluto, quando o absoluto é revelado, é normal. E, mesmo, salutar, isso não deve perturbá-lo. Essa forma existe, esse corpo existe, esse saco de alimento está aí. Deixe-o viver. Ele não é você. Ele viverá o próprio fim quando o viver, isso não lhe concerne. E, em função disso, deixe-o viver o que ele previu viver. Isso não deve colocar problema algum. E isso não é um problema. As passagens tornam-se cada vez mais evidentes, o que quer dizer que você vê, claramente, o que age, o que é e o que não é. Então, tudo está bem, não há problema. Questão, que fazer quando se vive um grande fogo ao nível da caixa torácica? Nada a fazer. Ficar tranquilo. Observar, se quiser e, depois, superar a observação. Mas eu assinalo que, tal como você exprimiu a coisa, você considera, ainda, que você era seu peito, que era esse fogo no peito, que devia fazer algo. Qual é esse eu, se não é aquele do observador? Aí também, contente-se em deixar viver o que deve viver. Você não é isso. Não confunda, jamais, refutar o elemento porque ele é efêmero e negá-lo. Não é porque você nega esse corpo que ele vai desaparecer. Bem ao contrário, ele vai colocar-lhe problemas para dizer-lhe que ele está aí, seja por uma dor no pé, na cabeça. Quando eu lhe digo para esquecer-se, será que eu me dirijo ao seu corpo? Será que eu me dirijo ao eu? Eu me dirijo a você, não a esse corpo. O problema é a identificação ao corpo. Tenho dor, tive o peito em fogo. Olhem, como sempre, o mental quer explicar ao invés de viver porque, se é vivido, ele perde sua ação, sua superioridade, seu poder. Olhem, no que vocês vivem, como tem necessidade de explicar. Você é capaz de explicar-me porque você respira. Você é capaz de explicar-me o que pensa, o que sente, o que percebe? É claro que não. Como você pode estar em qualquer experiência que seja? E, se isso concerne ao si, isso implica aqui e agora. Portanto, se há interrogação sobre o sentido de uma explicação, não há mais aqui e agora. Há ego. Hoje, você é o que você viveu na outra noite. O que é? Um passado, uma memória, uma experiência. Será que isso existe? Será que é você? Se você me diz, eu vivi isso, eu lhe respondo, você o viveu, você não o vive mais. Era, portanto, o que? Efêmero. Você não é efêmero. Questão. Em meus momentos de paz interior, de mobilidade, eu sou o observador. Mas quem pode saber onde você está, exceto você? Como você quer que eu lhe dê uma resposta? O absoluto é a ausência de localização, de marcador. Você está na paz quando dorme. Jamais se viu morto correr. Nem alguém que dorme comer. É claro que há um observador da paz. Eu sou. Vá além do eu sou. Como eu dizia, esqueça-se. Mesmo o contato com o que lhes é proposto, o canal mariano, os duplos, está aí, efetivamente, como outra consciência que não a sua. Mas é a mesma, uma vez que há uma fusão, uma dissolução. Você não é mais você, você se torna, primeiro, o outro. E, depois, você não é nem você, nem o outro. E o absoluto revela-se. Apreenda, efetivamente, que é sempre o eu ou eu sou que diz o que, através do eu sou, essa necessidade de existir. E, para um eu sou avançado, a necessidade de não mais estar separado e fragmentado, como no eu. Naquele momento, a contemplação do despertar, do si, da realização. Mas, será que você é isso? Isso desaparecerá, como o saco de alimento. Nada do que é efêmero pode ser a verdade. E você mesmo sabe que, após a paz, você não está mais na paz. E você vai procurar os momentos de paz, o samadhi. Isso se torna uma droga, mas você não é nem um, nem o outro. É isso que é preciso ver. Questão, conseguir ficar tranquilo em qualquer circunstância leva ao absoluto? Isso se saberia. É uma preliminar. Ficar tranquilo conduz a experimentar o si, quando eu desaparece. Mas o absoluto é o não si. É bem mais do que estar tranquilo. É não mais existir, não mais ter-se fora do que quer que seja. E, primeiro, tornar-se a onda de vida, ou duplo, para perceber que nada de tudo isso é verdadeiro. Não como uma negação, mas como um ponto de vista que se desloca. Vocês nada são do que percebem. Dito em outros termos, você não é aquele que vive a experiência. É o que faz crer o sou, o medo de desaparecer, o medo do vazio e do neântico, de fato, é pleno, porque vocês estão invertidos. Quando você morre, quem morre? Coloque-se essa questão. Se você sabe quem você é, antes de nascer ou após a morte, se você pode responder a essa questão, nenhuma experiência é necessária, nenhuma percepção é necessária. Nenhum eu e nenhum eu sou pode manter-se. Questão. Qual é o lugar da experiência, então? Uma distração, uma cena de teatro. Relaxar o eu, abrir algo, mas abrir não basta. A consciência brinca de experimentar. Crer que a consciência vai conduzi-lo a um objetivo é perfeito, mas, então, diga-me, qual é esse objetivo? Exprima-o para mim. Você mesmo sabe. Eu espero. Eu posso esperar muito tempo. Não há resposta. Não pode haver resposta. E por uma razão. Não há razão. Você é absoluto. Você é o que jamais se moveu, jamais experimentou, jamais se conscientizou. É claro, com pavor, o eu e o eu sou vão dizer. É o horror. Sim, para ele, é o horror. Mas você é amor. Por que procurar o que você é, se não é a experiência e a projeção da própria consciência que brinca? Questão. A refutação do conhecido é suficiente para tornar-se absoluto? Amplamente. O que é conhecido ou o que há a conhecer, vocês chamam a experiência e o conhecimento. É uma projeção. Mas, sempre similar. Quem é você? Assim que você desaparece, o absoluto está aí e é o que você é. O ego e o eu sou são muito fortes. Ou se é muito forte. Não se esqueça de que ele se contempla, a ele mesmo, ou o umbigo ou o coração, a sombra ou a luz. Mas são apenas jogos de sombra e de luz. Questão. Após ter tomado consciência de que uma questão provoca outra questão e que é sem fim, palavras ressoaram em mim. Infinito, eternidade, amor, minha essência. E então? Por que você quer ser tranquilizado? De que? Eu senti uma falta de confiança desse estado. Eu teria preferido que você dissesse uma falta de consciência. A confiança concerne a quem ou a que? E a falta dela, ainda mais. Exclusivamente ao eu. Você é esse eu. O que foi pronunciado é o que você é. Você compreendeu tudo. Questão. Como tomar consciência de quem se é? Mas não é uma questão de tomar consciência. E abandonar a consciência. Você já o é, portanto, não pode tomar consciência disso. Tomar consciência é, já, experimentar e sair do que você é. O que você é? E não tem que tomar consciência, mas abandonar a consciência. É o observador que quer tomar consciência, o testemunho. Você não é nem o sujeito, nem o objeto. Você quereria, portanto, no que você diz, sair do que você é, para ver o que você é. Mas é impossível. Você é amor e absoluto. E tudo. É o tudo. Tomar consciência é apropriar-se do que você já é. Não é possível. Você quereria, ainda, projetar algo, através da tomada de consciência, para conhecer o que é uma não-projeção. Como você resolve a equação? Você não pode aparecer e desaparecer, ao mesmo tempo. Você não pode tomar consciência e abandonar a consciência. Questão. Você nos disse que vocês estão aí para permitir-nos acelerar nosso acesso ao desconhecido. Não há acesso ao absoluto. Não há acesso ao desconhecido. Não é um acesso. Eu lhe mostro o que não existe. Não há outro modo. Questão. O que, em mim, deseja esse retorno ao absoluto, é o absoluto que eu sou. Mas você não pode retornar, você jamais partiu. É o eu sou que brinca nisso. Você não pode colocar uma questão assim. Isso quer dizer que você procura. Você não pode procurar o absoluto. Isso gira em círculos. Esqueça-se e desapareça. Você não tem outra solução. É preciso que a consciência do observador, o observador, a testemunha, o sujeito, o objeto, o teatro desapareçam. E tudo. Você quereria que o teatro desaparecesse para mostrar-lhe o que há, mas você continua no teatro. Eu lhe dei o exemplo do sono. O absoluto não pode observar o absoluto porque, assim que há observação, o que há? Consciência, experiência. Consciência, experiência. Portanto, você procura fazer a experiência do absoluto. Mas quem procura fazer a experiência do absoluto, se não é a consciência? Você não pode compreender, absoluto. Você não pode servir-se de sua consciência, mesmo a mais realizada. É isso, justamente, que deve desaparecer. Se você consegue esquecer-se, desaparecer, o absoluto está aí. Você considera, ainda, o absoluto como uma busca, mas o absoluto já está aí. Saia do teatro. Não há que aparecer, uma vez que já está aí. É seu não desaparecimento que bloqueia. Você quereria aprender-se do que você é, quereria fazer disso uma experiência, quereria fazer disso uma certeza, percebida. Isso não é possível. Questão. O absoluto é o último ponto de vista que descobre que não há mais teatro. Sim, é o que você é. E, portanto, fazer cessar toda projeção, toda consciência, toda experiência, todo sentido do eu e todo sentido do eu sou. Mas reflita, o eu sou não pode dizer, eu não sou. É preciso sair do que é visto, do que é percebido, sair dos sentidos, fazer esse famoso silêncio, que não é um fazer. Não é a expressão de uma vontade. Não é a expressão de uma experiência nova. É, justamente, o desaparecimento de tudo isso. Você é isso, naquele momento. Questão. A onda de vida, quando ela se revela, apaga o eu. Sim. O eu é um medo. A onda de vida reencontra o eu. Se o eu apaga-se, em todos os sentidos do termo, então, a onda de vida é vista, percebida, experimentada. Depois vem um momento em que você não é mais esse corpo, esse pensamento, você não é mais aquele que observa a onda de vida, mas você é a onda de vida. É o mesmo processo com o duplo. Questão. Viver a onda de vida e viver com o duplo é a mesma coisa. Você não vive com o duplo. A percepção de que nada é separado, de que tudo é religado, de que tudo é mais vivo. E então? E depois? Muitos param aí, porque é uma satisfação, uma impressão tão diferente do eu. É o se. É gratificante. E depois? Questão. Viver a onda de vida e viver a fusão com o duplo são dois processos, obrigatoriamente, conjuntos, ou, efetivamente, pode-se viver um ou outro? A onda de vida mostra-lhe o duplo. A onda de vida vem da terra, mas qual terra? O duplo vem do céu, de qual céu? Os dois são realiança e ressonância. É uma experiência final. O objetivo é que a experiência cesse. Como é que ela cessa? Quando você não é mais esse corpo, esses pensamentos, mas a onda de vida. Quando você não é mais um duplo que olha um duplo, mas que o duplo torna-se um. A partir do instante em que você perde o sentido de sua identidade, no eu ou no eu sou, no ego ou no si, no duplo, também, o absoluto está aí. A onda de vida e o duplo, vistos a partir do si, são agentes eficazes. Mas você não é nem o duplo, nem você, nem a onda de vida. Você é absoluto. Não temos mais perguntas, agradecemos. Bem, eu rendo graças e dou-lhes graças por nossa conversa. Guardem presente, na cabeça e no coração que, se vocês não compreendem, é perfeito. Porque, quem quer compreender? Não o absoluto. Simplesmente, minhas palavras, suas questões, as vibrações vêm balançar e, se vocês são balançados, vocês podem desaparecer, em breve. Mas o que desaparece não são vocês, é o si. Bidi diz-lhes até breve, talvez, para vocês, aqui. Até logo. Aos Três Dimensions, 9 de junho de 2012 Versão do francês, CLG Mensagem Atemporal Onde é o se. Aos Três Dimensions, 9 de junho de 2012 Foram do francês, China